Masaru Emoto, que foi um pesquisador e cientista japonês, fez alguns experimentos ligando o poder dos pensamentos, palavras, ações e intenções refletidos na água. E eu não sei se você sabe disso, mas o nosso corpo é formado por algo em torno de 70% de água. E se pensarmos a partir da premissa de que as moléculas da água podem ser influenciadas por nossa atividade mental, assim como por nossas palavras, você concorda comigo que isso merece a sua atenção? Bem, veja o que Masaru Emoto fez. Em seu experimento mais famoso, Masaru Emoto pegou três frascos de vidro e colocou a mesma quantidade de arroz e água em cada um deles. No primeiro frasco, Emoto transferiu uma intenção de amor e gratidão, através de suas palavras e sentimentos. No segundo frasco, ele transferiu palavras negativas, de ofensa, assim como o sentimento que essas palavras refletem. No terceiro frasco com água e arroz, ele não disse nada, ele não transferiu nenhum sentimento, nem negativo, nem positivo, apenas ignorou o pote com água e arroz. Depois de um mês fazendo este experimento, o primeiro pote que foi transmitido amor e gratidão, o arroz estava fermentando naturalmente. Já o segundo pote que foi transmitido ódio e ofensas, o arroz assumiu uma forma estranha, feia e escura. E no terceiro e último pote que Masaru Emoto apenas ignorou, o arroz embolorou e já estava no processo de decomposição. Bem, eu não sei se você acredita nisso ou não, se isso faz sentido para você ou não faz. Se você fizer uma pesquisa na internet, você verá várias matérias falando bem sobre este assunto, mas também verá matérias falando o oposto disso, dizendo que se trata de uma piseu de ciência, ou seja, que não há comprovação científica sobre este assunto. E está tudo bem. Eu mesmo fiz este experimento três vezes, e nas três vezes deu certo. Então, cabe a você fazer o experimento da água com arroz e julgar por você mesmo se é verdade ou não é. Se o poder das palavras podem transformar um simples arroz com água nessa coisa nojenta aqui, agora imagina o que pode fazer contigo. Pode colocar que este experimento aqui não foi o primeiro que eu fiz. Este aqui é o terceiro. É o terceiro experimento. Foi o terceiro que deu certo. Está vendo aí? Esta água aqui está um pouco mais límpida. Se você não está, ela está um pouquinho esbranquiçada, mas é porque eu mexi. Eu mexi o arroz dentro, quando fui pegar, e acabou levantando uma poeirinha do arroz. Esta daqui, olha só que coisa nojenta que está aqui dentro. Está uma crosta nojenta ali dentro. E olha só o que está escrito aqui. Está conseguindo ler. Negatividade, né? Medo, ódio, culpa. E o que está escrito aqui? Positividade, né? Amor, gratidão, alegria, paz. Tudo que é positivo. Mas onde eu realmente quero chegar com isso, é na verdade que eu venho compartilhando há cinco anos através do YouTube, assim como em meus programas de autoconhecimento. Se você mudar os seus padrões mentais de pensamentos, sentimentos, palavras e ações, você muda a sua vida. Se você mudar a sua mentalidade, você experimentará um mundo totalmente diferente deste que você está vivendo. E ainda dentro do assunto da água que compõe 70% do nosso corpo, vamos considerar por um momento que você acredite na ideia de que os seus padrões mentais e comportamentais influenciam nas moléculas de água. Por um momento, vamos considerar essa ideia como sendo verdade. Por que não usar isso ao seu favor? Me diz aí, o que você tem a perder? Nada, não é mesmo? Pois é. Então, a partir de agora, eu vou te mostrar como usar um copo com água ou uma garrafa de água que seja de forma positiva ao seu favor. Nós iremos ligar uma ação natural que você faz todos os dias com a verdade de que a prosperidade é natural, que ela é normal, que ela pode ser normal em sua vida. Eu não sei se você sabe, mas você foi projetado para ser próspero e abundante. Se eu te perguntasse agora qual que é a definição de prosperidade, na sua opinião, como você define a prosperidade? Você pensa que para você ser próspero, você precisa ter dinheiro? Ou você pensa que tem que estar em tal lugar para ser alguém próspero? Eu digo para você o seguinte, a prosperidade é a liberdade de crescer abundantemente em todas as áreas. Eu vou repetir a minha definição de prosperidade. Vamos lá. O que é prosperidade? É a liberdade para crescer abundantemente em todas as áreas. Se você entendeu isso, agora nós vamos fazer a técnica de ancoragem. Todo momento que você tomar água, você vai ativar o estado de prosperidade. E o que eu tenho que fazer, Misaio? É muito simples. É muito simples, muito simples mesmo. Preste atenção. A primeira coisa a se fazer é o seguinte, você vai meditar por um tempo e vai pensar, vai trazer à tona, trazer à sua memória uma lembrança de algum momento em que você se sentiu verdadeiramente próspero. E aí? Consegue se lembrar? Em algum momento que você sentiu a prosperidade plena em sua vida. Quem sabe em algum momento que você teve bastante dinheiro. Porque muitas pessoas associam prosperidade ao dinheiro. Se em algum momento você sentiu uma sensação de prosperidade, o importante é que você traga à sua memória neste momento uma lembrança de plena prosperidade. Traga aí. Se você quiser pausar o vídeo, fica à vontade. Pausa o vídeo, traga a sua memória, porque é importante que você já tenha isso em mente aí. Tá? Muito bem. Levando em consideração que você já tem a lembrança de um momento que você se sentiu plenamente próspero, vamos dar continuidade. Perfeito? Você vai então voltar novamente a este estado emocional dessa lembrança e você vai fazer o seguinte. Você vai pensar a prosperidade é natural. Trazendo à memória aquela lembrança da plena prosperidade. Tá? Trazendo a lembrança novamente e a sensação dessa lembrança que é muito importante. Mais importante do que a lembrança é a sensação. Tá? É o sentimento que você está emanando naquele momento. Então, novamente, traga a lembrança, tome a água e diga Eu sou plenamente próspero. Toma água. Eu sou abundantemente próspero. Toma água. Novamente, diga A prosperidade é natural em minha vida. Tome a água. Mais uma vez, diga A prosperidade é natural em minha vida. Lembre-se novamente daquela sensação. Traga aquela sensação de prosperidade. Tome a água. E faça isso várias e várias e várias vezes. Dedique em torno de 5 minutos para fazer isso. Você pode tomar um copo de água tranquilo. de gole em gole em 5 minutos fazendo essa prática. Porque vai ser apenas uma vez que você vai precisar fazer isso. Depois, você vai fazer naturalmente. E qual que é a mágica dessa técnica? A mágica é que você ancorou a sensação, a verdade de que você é próspero. As mensagens, aquelas afirmações que você disse Eu escolho viver a prosperidade. Eu decido viver a prosperidade. Você traz à memória novamente, aquela lembrança, aquela sensação, aquela emoção. Você vai ligar tudo isso ao gesto de tomar a água. Logo, prosperidade sendo natural, sensação de prosperidade, afirmações de prosperidade com algo natural, com o gesto que você faz todos os dias. Você vai fazer essa ligação. toda vez que você tomar a água, você vai estar enviando uma mensagem conscientemente e até mesmo inconscientemente para o seu cérebro. Qual a mensagem? Eu sou próspero, eu sou abundante, a prosperidade é natural em minha vida. E pronto, está feito. Não é simpatia, isso aqui tem mais a ver com você usar o seu dia a dia, usar as ferramentas que estão a seu favor, utilizar o poder da sua mente a seu favor. Eu passei a fazer algo bem interessante e positivo e que já se tornou um hábito para mim, pois eu notei que gerou mudanças em mim. Toda vez que eu vou beber, tomar água, eu repito frases de gratidão. Eu tomo a minha água e eu repito frases para mim mesmo de gratidão, de amor, de alegria, de abundância e prosperidade. Eu repito frases para mim. O que antes era uma prática que simplesmente eu fazia para matar a minha sede, bem, hoje eu faço com muita satisfação, pois é um dos meus momentos de bênção para mim mesmo. A minha necessidade de tomar água se tornou um ritual, se tornou mais um momento de gratidão e positividade no meu dia. Mais um momento. E detalhe, muito bem tem me feito, pois quanto mais eu penso nas coisas boas, eu sou grato pelas coisas boas, mais portas de bênçãos eu me deixo abrir. Isso mesmo, eu me deixo abrir, pois eu acredito que eu sou o gerador de bênçãos na minha vida. Assim como um dia eu fui o gerador de situações ruins. quando você for beber água é importante que você tenha na sua frente alguma imagem, frase, ou que você tenha algum pensamento do que você deseja para a sua vida. E essa técnica consiste em ligar o momento em que você toma água com a ideia daquilo que você deseja manifestar para a sua vida. A ideia daquilo que você está vendo, que você está sentindo, que você está pensando. Preste atenção nisso. Antes, deixa eu explicar essa técnica aqui primeiro. Na PNL, essa técnica é chamada de ancoragem, onde você envia uma mensagem ao seu subconsciente ao mesmo tempo em que você está tendo essa ação, que neste caso é tomar água. eu usei muito essa técnica e sempre que eu desejo manifestar alguma resposta para mim, eu uso muito essa técnica para manifestar a resposta daquilo que eu desejo, de uma pergunta que eu estou me fazendo. E sempre dá certo. Olha só, duas das vezes que eu fiz essa técnica e que me marcou muito, eu já fiz várias vezes, mas duas vezes me marcou muito. Uma delas foi quando eu estava buscando o meu propósito de vida. Inclusive, tem um vídeo aqui mesmo no canal onde eu falo com detalhes sobre isso. a outra ocasião que me marcou muito e eu também estava buscando resposta para algo que eu queria implementar no meu trabalho. Durante cinco dias eu fiz essa técnica aqui. Antes de dormir eu me fazia uma pergunta para a resposta que eu queria buscar, que eu estava buscando. E logo depois eu tomava alguns goles de água. Pela manhã quando eu acordava a mesma coisa. Eu levantava da cama me fazia aquela pergunta que eu queria buscar a resposta porque eu estava procurando a resposta e logo tomava novamente a água. Essa técnica faz uma ligação entre aquilo que você deseja atrair, que no meu caso era uma resposta, com a ação de tomar água. Conseguiu entender? É uma ligação, faz uma ancoragem e quando menos você espera a resposta vem. Quando eu estava buscando a resposta para aquela pergunta sobre o meu trabalho eu fiz essa técnica durante cinco dias e no quinto dia eu estava conversando via Skype com o meu amigo talvez você até o conheça o Fabrício Venanço e eu lembro que eu estava tomando um chimarrão nesse dia à tarde e conversando ao mesmo tempo com ele. Então enquanto eu estava tomando o meu chimarrão e conversando com o Fabrício inclusive naquele momento ele estava falando comigo enquanto eu tomava um chimarrão eu estava ancorando eu estava ligando os pontos tomar água resposta da minha pergunta tomar água resposta da minha pergunta entendeu? E a resposta do que eu queria daquela pergunta que eu me fazia cinco dias veio e eu me lembro que eu pedi licença para o Fabrício naquele momento pois eu tinha que anotar urgente no meu caderno aquela resposta então eu gosto sempre de anotar eu sempre tenho perto de mim olha aqui sempre tenho perto de mim uma caneta e um caderninho onde eu faço as minhas anotações seguidamente eu estou tendo ideias eu vou ali e anoto depois eu reformulo aquelas ideias eu faço uma eu dou uma visão geral naquelas ideias e eu tiro o que é bom e o que não é tão interessante eu deixo para depois tá? então eu já criei isso como um hábito para mim e essa estratégia do copo d'água de tomar alguns goles de água e se fazer uma pergunta me ajudou muito certo? e cortando a história essa resposta ou esse insight que eu tive no momento que eu estava tomando chimarrão e conversando com o Fabrício me fez faturar em sete dias o dobro do que eu havia faturado no meu último mês no último mês anterior ao mês que eu estava fazendo essa técnica do copo d'água que eu estava conversando com o Fabrício veja bem a ligação entre a pergunta que eu estava me fazendo com o tomar água com os goles de água e a crença de que eu iria receber a resposta me gerou uma experiência fantástica e satisfatória se você deseja receber respostas ligue este momento em que você está tomando a água e se faça as perguntas certas se você deseja atrair o dinheiro vou te dar uma dica que vale ouro se você deseja atrair o dinheiro colhe uma cédula de dinheiro ou um cheque perto do local onde você costuma beber água e toda vez que você for beber água olhe para aquela cédula para aquele cheque e diga eu sou prosperidade mas diga diga de coração isso diga com sentimento eu sou prosperidade eu sou abundância eu sou alegria eu atraio riquezas para a minha vida eu sou grato e eu sou um com Deus mas diga essas palavras com emoção e sempre agradeça tenha o hábito de ter um espírito grato de ser grato por tudo até mesmo pelos pequenos sucessos use este momento importante de tomar água use isso ao seu favor seja saúde seja dinheiro relacionamentos paz interior sabedoria enfim use esse momento ao seu favor inclusive eu realmente quero saber quem assistiu o vídeo até aqui e que está comprometido em usar essa técnica ao seu favor então você que está comprometido com você mesmo para ser melhor a cada dia e que me acompanha aqui já faz um tempo ou que você chegou recentemente mas está comprometido com isso escreva aqui abaixo nos comentários escreva assim eu atraio eu atraio para minha vida mais saúde riquezas sabedoria sucesso prosperidade e amor sou grato e me comprometo a ser melhor a cada dia quando você une o que está aqui com a ação de fazer as chances de você atrair aquilo que você quer toma força dupla quando você une a sua mentalidade com a sua ação você ganha força de atração bem eu espero de coração que tenha feito sentido o que foi compartilhado e mais do que isso que você use essas informações ao seu favor no primeiro link da descrição eu vou deixar uma palestra gratuita onde eu revelo como que você pode entrar na frequência dos seus sonhos e assim ser para ter primeiro você manifesta aqui para depois manifestar aqui existe algo que você precisa destravar na sua mentalidade para que você comece de fato a manifestar os seus sonhos foi assim comigo foi assim com todas as pessoas de sucesso que eu conheci e que eu estudei vai ser assim contigo também e eu ouso dizer que este é o começo da sua mudança de mentalidade se você não sabe por onde começar comece por essa palestra é só clicar no primeiro link da descrição e lembre-se também do seguinte agora em abril teremos a jornada despertar da consciência divina você terá acesso ao conhecimento libertador que foi mantido em secreto por quase 2 mil anos você não vai querer ficar de fora deste evento é gratuito bem eu vou ficando por aqui gostou do vídeo deixe o seu like se inscreva no canal se ainda você não for inscrito e comente aqui no campo dos comentários o que mais você gostou te deixo um forte abraço e até breve tchau 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 tchau